Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tá chegando o jogo contra o São Paulo, mais um jogo dessa reta final de campeonato brasileiro que eu tenho certeza que o torcedor do Atlético está minimamente amedrontado pelo que vem pela frente e a gente tenta pensar aqui junto com vocês qual é a melhor estratégia pra gente chegar no Morumbi e tentar surpreender o São Paulo com uma estratégia coerente e valorizando as peças do nosso elenco. Trouxe o campeão aqui, botei o São Paulo mais ou menos levando em consideração a última escalação, o posicionamento do último jogo em casa que o São Paulo teve que foi o confronto contra o Vasco, ganhou de 3x0 do Vasco, bem de um 3x0 contra o Bahia, o São Paulo depois de uma sequência de eliminações nas Copas vivem um bom momento e eu queria debater aqui, sem saber qual vai ser exatamente a escalação do São Paulo, pode ter uma mudança ou outra, mas o que o Atlético pode fazer pra tentar incomodar o São Paulo, beleza? Esse aqui tá mais ou menos o posicionamento que eu acredito que a gente vai vivenciar maior parte do jogo, um São Paulo atacando, a gente defendendo, Lucas jogando por dentro, sempre dando aquelas arrastadas que levam 2, 3, 4 marcadores, Galeri de centroavante, Luciano fazendo um papel quase que de um segundo atacante e deixando o corredor pro Igor Vinícius, Ferravinha muito aberto de um lado, e qual eu acho a melhor estratégia pro Atlético, rapaziada? Primeiro de tudo, eu acho que é um erro a gente escalar o Pablo. O Pablo num cenário que ele vai ficar, basicamente, enjaulado aqui por 4 jogadores, Luiz Gustavo, Alan Franco, Sabino e Marcos Antônio, eu acho que ele vai gerar muito pouco, o Pablo fisicamente não é esse cara que vai ter a capacidade de atacar as costas da defesa, então essa jaulinha que criaram pro Pablo aqui é uma jaula que basicamente anula ele, então pra mim o Pablo já tá fora do time. A mudança no ataque que eu faria é essa aqui, ó. Traria o Julimar pra jogar por dentro, botaria o Emerson, beleza? Faria uma dupla de ataque, Julimar e Emerson. A dupla de ataque, Julimar e Emerson, tem velocidade? A dupla de ataque, Julimar e Emerson, tem capacidade de gerar vantagens nas corridas, disputando contra Alan Franco e contra Sabino. A dupla Julimar e Emerson tem capacidade de, numa escapada, aparecer na cara do gol, como, por exemplo, foi o Emerson jogando fora de casa contra o Fluminense. Então são situações que eu acho que a dupla Julimar e Emerson pode levar a mais problema. Eu não quero, pô, tocar bola, tocar bola, tocar bola, até chegar ao gol do Rafael. Eu quero que numa esticada, provavelmente do Zapelli, que é mais qualificado pra isso, Julimar e Emerson consigam explorar esse espaço. Eu acho que o espaço pro Atlético no confronto tá na profundidade. Porque eu acho que se a gente, beleza, bota o Julimar aqui, aí constrói, aí chega aqui, aí cruza a bola, cara, vai ficar muito fácil pro São Paulo controlar essa situação. Até porque a gente tem dois jogadores que não facilitam nossa transição ofensiva, que é o Filipinho e o Eric. A transição desses jogadores é uma transição muito lenta, é uma transição pouco eficiente. Então a partir do momento que você tem esses dois jogadores dando pouca dinâmica pro teu jogo vertical, você precisa apostar no que pode ser mais eficiente, que é a bola longa mesmo. Então assim, botar o Zapelli pra baixar pra fazer essa bola chegar até aqui. Eu acho que acaba sendo a grande estratégia pro jogo, é tentar ter um jogo de rapidez, de ataques diretos, apostando na velocidade, porque não adianta botar, porra, Diório, Pablo. Eu acho que pra esse momento são caras muito ineficientes. Eu acho que, por exemplo, se fosse o do Varini, que o time tocava a bola, chegava na frente, produzia um ataque mais posicional pra gente ter o centroavante chegando, é uma parada. Mas quando você dificilmente vai ter associações e capacidade de manter essa bola no ataque, cara, tem que ser algo mais rápido, tem que ser algo mais objetivo, sabe? Ah, Thiago, beleza, mas você tirou o Júlio Marra ali da ponta, e como você vai reconfigurar esse setor? Aí eu vou tirar o João Cruz do time. Apesar de achar que pode ser uma boa ter o João Cruz e o Zapelli, tá? Mas eu prefiro ter dois pontos de velocidade e um ponto pra fazer esse passo em profundidade, tá? Do que ter dois pontos pra gente explorar a capacidade criativa e associações com o Zapelli e o João, mas ter um ponto só de velocidade. Porque você tendo dois pontos de velocidade, você deixa um sobre a responsabilidade do Alan Franco, ou seja, o Júlio Marra sobre a responsabilidade de um zagueiro, e o Emerson sobre a responsabilidade de outro. Então, se algum desses zagueiros falha nessa tentativa de defender profundidade, o cara sai da cara do gol. Se você bota dois jogadores, dois zagueiros, pra um atacante só, beleza, o Alan Franco vem atacar, mas o Zapelli não tem sobra. Então não adianta você botar um atacante só. A atleta precisa ter dois pontos poucos de velocidade. Então, eu tiro o João Cruz e o que eu faria? Subiria o Igor, subiria o Esquivel pra pegar o Igor Vinícius, deixaria o Godoy no Ferreirinho e faria isso aqui. Até pelo fato do São Paulo jogar com dois por dentro. Ah, Thiago, mas você falou que não dá pra contar com o Gamarra, mas eu falei isso aqui. Por que querendo ou não, calma aí que eu quero sinalizar uma zona do campo. Por que querendo ou não, você queria um três contra dois aqui, sabe? Você tem um dois contra dois, um dois contra um dos seus volantes pra marcar o Lucas. É natural que um volante suba pra dividir a responsabilidade defensiva dos nossos volantes. Mas você tem, na teoria, um dois contra um contra o Lucas. E você tem um três contra dois com o Luciano e o Caleri pra Gamarra, Thiago e Beleza. O Godoy tá pegando o Ferreirinho, o Esquivel tá pegando o Igor Vinícius. Ah, Thiago, mas você tá tendo uma dobra aqui em cima do Godoy. Mas como você tem atacante com mobilidade, você pode baixar um. Você pode baixar um, você pode botar, por exemplo, o Zapeli e o Julimar mais à frente. O Zapeli esperando essa bola pra acelerar o Julimar. E o Emerson tem essa capacidade física de fazer esse movimento aqui também. De atacar as costas do Jamal, em algum momento sendo mais um ponta. E em outro momento sendo mais um atacante, um camisa 9. Que é realmente o posicionamento que eu gosto de ver o Emerson. Mas assim, acho que não adianta também você botar um ataque de velocidade se você não tiver um jogador com essa capacidade de passe em profundidade. A capacidade de passe em profundidade, ela condiciona o teu jogo pra ser um jogo de aceleração. Ela condiciona o seu jogo pra ser um jogo de ataque rápido. Então assim, você precisa ter o arco e você precisa ter a flecha. Então quando você pensa no ataque com o Julimar e com o Emerson, você também necessariamente precisa pensar em Zapeli ou João. Eu acho que o Zapeli faz melhor essa função. Eu sempre falo pra vocês, o gol é um processo, não adianta a gente ter 50% do processo. Então assim, acaba sendo um cenário e um jogo muito difícil, tá? Eu não duvido nada que o São Paulo controle a partida. É um time que sabe ter a bola, é um time que tem muita qualidade nos seus volantes. A gente falou da falta de dinâmica de Filipinho e Eric, Marcos Antônio e Luiz Gustavo quebram qualquer linha que eles quiserem. Mas eu acho a melhor alternativa, assim. E atrás de refresco, né cara? E atrás de jogadores, assim, que a gente não vai ficar enlouquecido vendo o jogo como um pablo da vida. Vamos ver o que o Lúcio vai decidir, mas... É... Eu vou ser mais sincero ainda com vocês. Eu vejo como a única opção do Atlético levar a algum perigo contra o São Paulo. Valeu, pessoal. Tamo junto, Anás.